O árbitro apita, a bola rola! Volkswagen, perfeito para a sua vida! Agora eu se consagro! Tenta o passe mais aberto aqui na direita! Anibin! Joga Anibin! Anibin! Joga Anibin! Tenta pressionar, vem para cima! Armou para o pé esquerdo, tocou! Vivo, seu primeiro smartphone merece a maior cobertura! Deu o bote e chegou bem para fazer o corte ali na retaguarda! Grande jogada! Foi desarmado, perdeu a bola! Protege a bola! Clareia ali um pouco o lance! Toca a bola ali! Ainda no seu setor de meio campo! Protege a bola! Clareia ali um pouco o lance! A falta está marcada! Esporte do canal campeão! 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 Vivo, seu primeiro smartphone, merece a maior cobertura. E a bola passou por todo mundo e foi embora. Mandeu a bola pra fora. A bola é campeã, tu quer subir, 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 vai subir. A tercida vai à loucura, é maravilhoso. Bola pra gente. Bola pra área. Chutão aqui pro ataque. Conta o passe, mais aberto aqui na direita. Ali o domínio. Esporte, bom. Fim do primeiro tempo. Jogo também em alta definição. Apita o árbitro, começa o segundo tempo aqui. Toca a bola ali. Ele no seu setor de meio campo. Vai se aprofundando aqui pra dentro do campo de ataque. Tentou girar, mas quando girou já tinha ali a presença na marcação. Tentou o passe mais aberto aqui na direita. Mas foi desarmado. Perdeu a bola. Pé falta em cima dele. Pé falta em cima dele. Protege a bola. Clareia no pouco lance. Não valia, não valia. Tava completamente impedido. O árbitro marca a falta. Realmente ele é bom jogador, né? Muito habilidoso, muito rápido. Dribble curto. É falta em cima dele. Juiz já autorizou. Subiu, tocou de cabeça. Tentou tocar e tocou errado. Deu o bote e chegou bem pra fazer o corte ali na retaguarda. Tenta pressionar, vem pra cima. Abriu espaço, abadida. Olha o domínio. Foi desarmado, perdeu a bola. Vivo, sinal de Guainy Verde. Chutão aqui pro ataque. Chega bem pra fazer o corte. Um abraço pra você que tá sintonizado em algum ponto do planeta na Globo Internacional. Vai curtindo o futebol brasileiro. Matando o soldado e dando uma sorte e mostra, hein? Grande jogo que você tá curtindo, hein? Eu acho que tá insistindo. É desarmado. Que começo melhor, poderia ter o 1 a 0. Maurício Noriega. Perdeu o castigo que merece tomar. Começa bom, hein? Começa movimentado, começa corrido. Já, já o Edinho vai falar. O que é só vir? Só vir? Só vir? Só vir? Rascota o meu canal. Tentinho. Começou a apertar, adiantou o funcionamento da marcação. Pintou o espaço. Ele bateu muito firme, muito forte. E agora fica um grande desafio pro time. Que motivação terá agora? Buscar uma virada do jogo. Um abraço pra você que tá sintonizado em algum ponto do planeta na Globo Internacional. Vai curtindo o futebol brasileiro. Matando saudades e dando uma sorte e mostra, hein? Grande jogo que você tá curtindo, hein? Matando saudades e dando uma sorte. Matando saudades e dando uma sorte. Matando saudades e dando one missão pensou classificado pra você que tá no ожидado. Música 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 Obrigado.